Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu estou aqui no Sands Club, aqui do Norte Shopping praticamente, né? E vou gravar um pouquinho pra vocês. Chamei a Dani e a Deborinha, elas não puderam infelizmente estar aqui comigo. Queria muito que elas estivessem, mas tá bom, né? Eu vou aqui gravar no Sands Club. Ó, primeira vez que eu venho aqui. Espero que vocês gostem, eu também espero gostar. Vamos lá. Eu vi um negócio na promoção aqui que eu quero muito comprar. Aí quando eu achar, eu mostro pra vocês. Olha gente, tem outlet aqui de roupas. Roupas de marca, viu? Ó, essa calça bege aqui é tudo masculino, eu acho. Roupas de marca, Roupas de marca, Roupas de marca Roupas de marca, Roupas de marca Roupas de marca, Roupas de marca Roupas de marca Tem várias cores, ó. Calças masculinas, tá? Tem jeans também. Tem jeans até de R$80,00, ó. Tem várias. Tem umas blusas aqui também, ó. Tô de carrinha aí, tem que me virar. Tem camisas, ó. R$80,00 essa camisa aqui. É tudo masculino aqui, essa bancada. Bonitinho esses puffzinhos de bichinho pra quartinho de criança. Bem lindo. Eu tenho aqui de ovelhinha. Tem esse daqui. Tem um outro ali também, de cachorrinho. R$270,00 cada um. Muito fofo. Olha, coisa de marca aqui também. Tudo masculino. Fila, leves, polo. Tudo de marca, tá bom? Tudo outlet. R$50,00, ó. Blusa da Polo. Bem bonita. Tem assim também, ó. Ó, camisa polo mesmo, da Polo. Com gola, né? Essa daqui tá R$80,00. Tem assim. Olha que linda é essa. Azul com vermelho. Tem toda preta também. Várias roupas masculinas aqui. Na promoção de marca, viu? Gente, eu falei pra vocês que eu vou ser tia, né? Então agora vejo roupinha de neném. Eu fico olhando tudo. Pra ver o preço. Pra mandar pra minha cunhada. Pra dar de presente. Aí, ó. Aqui os macacões. Muito fofo esse daqui. De bicho preguiça. Com um pezinho, ó. De preguicinha também. Aí tá R$100,00. Aí aqui, ó. Tem o kit com dois macacões. Esse daqui. São dois por R$100,00. É sem pé esse, ó. Dois por R$100,00. Então já sai mais em conta, né? E aqui três bores por R$70,00. O kitzinho com três bores vem assim. Eu achei que tá em conta, né? O preço. Olha, tem de menina também. Que fofo. De coruja. De ovelhinha. Ó, que fofinho. Tem vários. Mesmo preço. Esse daqui é o de R$100,00. Ó o de gatinho. Ai, que fofo. Muito lindo. Toalhinhas, ó. É tudo da Cartas mesmo. Aqui são dois. Uma toalha e uma mantinha, né? Cobertorzinho. Por R$89,99. Tem aqui de menina. Tem esse amarelinho aqui que é neutro. E tem o azul também de menina. Tem um sutiãs aqui, ó. Material muito bom. Esse daqui tá R$65,00. A calcinha é R$23,99. A calcinha tá aqui, ó. Olha, eu tava olhando essa calça aqui. Ela é muito bonita. Tem esses bolsos. Ela é presa aqui na perna. Com elástico. Aí, ó. GG essa calça. Deve dar em mim. Ela tá aqui por R$99,00. Aí tem preta. E tem verde militar. Muito linda. Olha, esse aqui é um shortinho. Short curto. Aí aqui, gente, pra você saber o tamanho e como é tudo importado, tem uma tabela ali em cima. Que você vê a sua numeração, né? Esse shortinho tá R$99,99. Tem vermelho. Também tem preto aqui, ó. Tem essas blusinhas lindas também, ó. De listras. Muito bonitinhas de malha, mas são muito bons. São muito bons os materiais. Muito bons mesmo. Ó. Amei essa aqui. É manguinha curtinha, sabe? Essas blusas aqui estão por... Essas estão por R$70,00. E essa daqui a malha é um pouco mais molinha, tá vendo? Essa daqui já é R$50,00. Essa blusinha aqui é tipo um linho, ó. Muito linda. Ela tá R$60,00. Tem camisa também, ó. Essa camisa tá linda. É de manga comprida, ó. Botão prateado. Tá por R$79,90. Eu gostei desse casaquinho também, ó. Esse pink. Achei lindo. R$90,00. É um cardiganzinho, né? Muito fofo. De R$89,99. E esse daqui... Lindo também. Olha esse lilás, que lindo. Tão os pastéis. Tem verde. Salmão. E tem tamanhos grandes, viu? G, G, G. Muito fofos. Muito gostosinhos os materiais. R$80,00, tá? Olha, gente. Travesseiro também. Muito bom. Eu achei esse travesseiro muito bom. O material dele. Ele é R$200,00. O jogo com dois. O kit assim, ó. Tá? Muito bom. Tem um outro aqui também, mas ele é de microfibra. Também é o kit com dois. Esse é mais barato. O kit com dois é R$70,00. Mas também é mais mole, né? O travesseiro. Ó, protetor de colchão. R$230,00. R$200,00. R$200,00 fios, tá? O protetor de colchão. Aí aqui é King. Esse preço é do tamanho King. R$200,00. A Queen. Vamos ver aqui se tem casal. Solteiro. Solteiro tá... Não, não é R$109,00, não. R$109,00 é a travesseira aqui embaixo. Casal. R$180,00. O solteiro não tem o preço. Olha, gente. Isso daqui é um kit com quatro jogos americanos. Parece um couro ele. É da linha da Masterchef. Aí ele tá aqui R$40,00. Mas vem quatro, né? Então sai aí uns R$10,00 cada um. Achei até que saí em conta, né? Também tem aqui, ó. Os aventais do Masterchef também. Olha que bonito. Tem bolso pra botar aqui. Se você quiser um utensílio, talvez. Olha esse. Lindo, né? Mas eles estão sem o preço aqui. Não sei onde tá o preço. Era pra tá aqui, ó. Mas tá sem. Olha, toalha de mesa aqui. Quadrada. Ela tem R$1,80 por... Não. R$1,78 por R$1,78, né? Ela é quadrada. Ela é impermeável, olha. É só passar um pano que tá limpa. Ótima. A toalha, assim, é muito boa, né? Porque a gente derrama as coisas e só passa um paninho. Ó, tem de outra cor. Meio begezinha. Ela tá R$80,00. R$79,99. Ó, jogo de cobre-leite tamanho King. R$339,99. Tamanho King, tá? O Queen, R$340,00. Mesmo preço, né? E o casal é R$330,00. Nossa, gente. Isso daqui parece um veludo. Nossa, isso deve ser muito bom de dormir. Mesmo sendo caro, né? Deve ser muito bom pra dormir. Gente, pensa numa manta gostosa. Muito macia, muito macia mesmo. Muito boa. Ela é uma manta flanelada. Ó. Ela tem R$1,27 por R$1,78. Ela é pequena. Mas tá R$50,00. Ó, R$49,99. Tem esse marfim aqui. Cinza. Tem um rosê bem bonito ali embaixo. Azul. E é isso. Essas são as cores. Nossa, essa toalha também tem um material muito bom. É dessa marca aqui que vocês sempre me indicam. Essa marca realmente é muito boa. Já tem toalha dela. É muito boa mesmo. Essa daqui, ó. Toalha gigante. É aquela que dá pra dar umas duas voltas no corpo. É R$69,99. Muito boa. Aí tem outras cores, ó. Tem aqui esse tom de rosa. Tem um cinza também. Cinza claro. Tem um verde ali. E pra cá tem azul. Tem esse azul aqui também. Nossa, essa toalha é muito gostosa. Olha, gente. Jogo de toalha da Buddy Mayer. Não sei se é assim que fala. Ignorem se eu tiver falado errado. É cinco peças por R$160,00. Ela vem duas de banho, duas de rosto e uma toalha de piso. Aí tem aqui esse tom de azul. Não, se é cinza. Tá escrito azul ali, mas tem cinza. Tem verde ali atrás. Tem esse rosinha, ó. Mas dá pra ver que as cores são diferentes, né? É um tomzinho mais claro, um tomzinho mais escuro. Pra poder diferenciar, né? Qual é de quem. Muito boa a toalha, tá bom? Muito boa mesmo. Olha esse kit aqui que cores lindas. Eu amo essas cores. Tonzinhos de beige, sabe? E marrom. R$160,00. Achei que tava um preço, hein, viu? Pra cinco peças, né? Gostei. Olha, pessoal. Kit de lixeirinha com porta-papel higiênico. Pra botar no banheiro. Ele fica assim, ó. Tá R$119,99. E eu amei essa lixeira. Ela é muito grande. 20 litros. Também tá R$119,99. Ela é toda de inox. Muito linda. Preciso de uma lixeira grande, assim, bonita. Pra botar na minha cozinha. Porque minha lixeira tá muito feia. Lixeira de plástico. Eu amei essa daqui. E assim, eu não achei tão cara, não, viu? Porque eu comprei uma lixeira de 5 litros. Desse tamanho aqui. Por R$89,00, né? Pro banheiro. Então, R$120,00 pra uma tão grande assim, eu acho que tá ok, né? Olha essas peças de jogo de jantar. De porcelana. Muito, muito lindo. É o kit todo, tá? Por enquanto, eu não vi nada vendendo, assim, separado ainda. R$299,90 com 18 peças. Esse daqui também tá muito lindo. Olha. Muito bonito, né? Cinza. Também é o kit de jantar. Eu acho que o preço dele deve estar do outro lado. Porque não tá aqui, não. Esse preto aqui também é R$299,00. Deve ser R$299,00 também, né? Porque... Os dois aqui são R$299,00. Olha, esse preto também é o mesmo preço. Olha esse branco. Olha esse branco. O branco é minha perdição, né? Olha esses detalhes. Muito bonito. É o jogo de jantar R$299,00. Olha, esse daqui já é mais barato. R$150,00. Aparelho de jantar, 12 peças. Ele vem um pouco menos. Tem o rosa. E tem o cinza também. R$150,00. Até a placa aqui, ó. Tá valendo muito. Tá mesmo? Porque tem prato, prato de sobremesa e tem o bol. Eu achei muito bom mesmo. Ó. Esse aqui tá aberto. Dá pra ver. Tem dois... Quatro bols. Deve ser quatro pratos de sobremesa, quatro de jantar e quatro bols. R$150,00. Olha, lindo também esse conjunto aqui de assadeiras. São duas assadeiras. Uma maior, uma menor. Por R$150,00. De cerâmica, tá? Essa daqui já tá até quebradinha. Então, quando você for comprar, dá uma olhada. Tem aqui embaixo, ó. Pra você pegar as que estão mais protegidas. Mas muito bonitas. Só tem azul e verde. Olha, eu adorei isso daqui. Pra fazer waffles no fogão. Muito legal. Vem dois... Conjunto com dois. Não, gente. Conjunto com dois é aqui. É a frigideira pra panqueca. No caso, acho que essa aqui faz waffles, né? R$100,00 essa frigideira. Mas eu achei muito legal. Ela parece ser de pedra até. Muito legal. Aqui sim, ó. Conjunto com duas leiteiras. Por R$100,00. Pipoqueira, ó. Essa pipoqueira aqui tá por R$150,00. Olha, porta tempero. Cabe muito tempero ali. 20 temperos, ó. 230. Todos de inox com vidro. Olha que linda. Essa jarra. Ela tá R$70,00 aqui. Bastante caixa aqui ainda. Esse conjunto de copos também. Ó, 12 copos pra drink. Eu acho que vem sortido, né? Vem metade desse e metade desse. Muito legal. Ó, a caixa vem seis do grande e seis do pequeno. Certinho que eu falei. R$100,00. Olha essa caneca aqui diferente. Pra fazer café. O conjunto dela, ó. Com seis. Olha, tá barato. Conjunto com seis taças de café. R$50,00. Essa daqui, ó. Nossa, muito barato isso. Porque seis taças por R$50,00 sai aí menos de R$10,00 cada uma. Eu amei isso daqui. Conjunto pra piquenique. Vem com a cesta. Aí vem aqui copos. Olha como ela é. Muito legal. Ela é uma bolsa térmica aqui dentro, ó. Pra você levar as coisas. Muito legal. Vem pra tinta. Talhera amei. Perfeita. É... R$250,00 essa daqui, ó. Vem quatro taças, quatro pratos, quatro garfos e quatro colheres e quatro facas. Vem tudo isso. Gostei, viu? E tem cestinhas assim também, ó. Bem fofa. Pra organizar, colocar aí no banheiro, na sala. Fica lindo. Esse conjunto de cestas tá sem preço. Infelizmente. Eu gostei também dessa fruteira, ó. Que diferente. Ela tem a parte de baixo, a parte de cima penduradinha. Dá pra colocar banana, né? Porque dizem que a banana, se não tiver em contato com nada, ela dura mais. Então tá aqui R$140,00. Vem com duas cestas. Olha, gente. Da linha do Masterchef também. Eu vou chegar aqui pertinho pra vocês verem. Como tem a logo aqui deles. Conjunto de talheres. R$300,00 com 30 peças. Tem esse dourado e tem o preto aqui também. Tá muito bonito. Olha essas cadeiras de pé palito aqui. Tá R$450,00. Ela tem aquele acolchoado pra sentar. Não é igual aquela comum que o pessoal reclama, né? Que ela é mais dura. Então essa daí tem acolchoado. R$450,00. Essa é linda também, ó. Essa é R$250,00. Olha essa aqui linda também. R$440,00. Tem preto também. Olha essa poltrona. Que chique. R$706,00. Tem de outra cor, ó. Olha que linda essa marrom. Muito bonita, né? Mesmo preço. Mesma coisa, né? Olha que legal esse varal. Bem diferente, né? Ele tem uma aba ali a mais pra pendurar cabides. Eu adoro pendurar roupa em cabide, porque a roupa já seca retinha, sabe? Não fica toda amarrotada. Esse varal aqui tá R$250,00. E tem esse daqui também que fica em pé, ó. Fica mais... Cabendo mais coisa, né? Dá pra pendurar cabide aqui também, se quiser. Também... Esse daqui tá R$230,00. Mais barato um pouco. Olha aqui. Conjunto com 30 cabides de veludo por R$80,00. Esse cabide de veludo eu amo. As roupas não escorregam. Eu gosto bastante dos meus. E tem também o de madeira. 20 cabides de madeira. Madeira clara. Por R$100,00. Ah, tem do preto ali também, ó. Mesma coisa. O preto é igual a esse. Também tá o mesmo preço. Aqui tem um corredor que eu gosto muito também. Coisas de cabelo. Ó, essa marca aqui é muito boa. Rascal. É muito boa mesmo. Minha cunhada ama. Tá R$76,99 aqui, ó. Condicionador grandão. De um litro. Gente, olha o tamanho desse shampoo aqui. Da Fantene. Um potão enorme. 750 ml. Aí aqui, o kit é 63. O shampoo com condicionador. De hidratação. Tem creme também aqui, ó. Um pote grande. Do antifreeze. Só que tá sem preço aqui, ó. Ah, ó. Esse daqui. Tá R$20,99. De bambu. Tem de restauração também. Olha só, gente. Eu nem acredito que eu paguei quase R$90,00 numa lixeira só. E aqui são duas. Por R$99,99. Duas lixeiras. Ela é de 5 litros. Com pedal. Aí tem de inox. Tem rosê. Por R$100,00. Vivendo e aprendendo. Ó, gente. O pessoal gosta de comprar aqui biscoitinhos importados. Tem muitos aqui. Eu achei esse daqui legal, mas o preço não tá aqui. Porque os preços estão em cima. Ah, tem sim. Eu acho que é esse daqui. É isso mesmo. Na verdade, esse tá sem. Tem esse daqui que é recheado. Esse é R$38,99. São caros, tá? Ah, esse daqui é R$24,99. Esse é mais barato. Vem vários. Tem esse pão de mel também. Esse pão de mel aqui. Com chocolate. Esse daqui é R$23,99. Outros biscoitinhos aqui de R$24,99. E esses cookies são R$15,00, ó. Legal. Dá até pra dar de presente. R$15,00. Gente, esse daqui eu sou doida pra provar. Que eu vejo sempre no Instagram da Juliana Perdomo. Ela põe em cima do café. Eu acho que é esse mesmo. Não sei se eu tô enganada. Mas eu acho que é. Que ele tem um recheio aqui. Você põe em cima do café quente. Aí derrete esse recheio. Aí você come o biscoito e bebe o café. Ele tá aqui, ó. R$11,98. Acho que eu vou levar um pra experimentar. Olha, esse daqui também. A Dani falou que é muito bom. Que aquele da Balduca a gente acha gostoso, né? Que esse daqui é melhor ainda. Esse daqui... É... Ah, tá. Não, gente. Ó, eu sempre confundo. Eles põem o preço embaixo. Na verdade, o preço desse redondinho é o R$16,98. E esse daqui, sim, é R$11,98. Tá? Que tem o chocolate em cima. Ó que lindo, gente. Isso daqui pra dar de presente. Gente, muito bonito. Tem vermelho e tem dourado. É R$60,00 e é chocolate. São trufinhas. Muito lindo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ah, ele tem um durex. Não dá pra abrir, não. Mas achei muito bonito. Olha, tem essa outra caixa aqui também, que dá pra dar de presente. Que é de tecido. R$76,99. Isso aqui é bem coisa de filme, né? Muito legal essa caixa de chocolate. R$56,99. Olha esse latão de café. 100% arábica. Uma lata enorme. É 1,360kg por R$50,00. Muito legal. Eu amei essa lata. Dá pra botar na prateleira aí pra decorar. O café não sei se é bom, não. Mas a lata eu ia gostar. Ó, esse daqui é o grão do café. Pra você moer em casa. Quem tiver moedor. É, tá R$36,98. 1kg. Isso daqui dura bastante. Gente, tava aqui na parte da padaria. E é esse biscoito aqui que eu tava falando. Não era aquele. Tá? Ignorem. É esse daqui. Eu ouvi aquele ali. Bem que eu achei ele diferente. Aquele redondo ali. Mas é esse daqui, ó. E esse daqui tá sem preço. Não sei quanto que é. Vou ver se eu acho uma maquininha que dê pra ver o preço. Qualquer coisa eu troco. Ou então eu fico com aquele dali mesmo. Mas eu sou doida pra provar esse daqui. Isso aqui que tá no carrinho não é tudo meu, tá, gente? É só algumas coisas que são minhas. Porque minha tia veio comigo aí. A gente tá pegando juntas aqui. Mas não é tudo meu, não. Olha só, gente. Os potes de vidro herméticos tem desses três tamanhos por 100 reais. É o conjunto. Vem, ó. Um desse tamanho maior. Um litro de 250. Dois de 700. E dois de 500. É esse kit aqui mesmo, tá? Por 100 reais. Tem esse pote aqui também hermético. Muito bom o material dele. O tamanho também. 100 reais. É um conjunto com oito potes. Tá aqui, ó. Conjunto com oito potes. E tem também esse conjunto aqui de vidro. Que tá 179 de vidro. Ele é assim. Olha, tem potinhos assim herméticos também. O conjunto com quatro potes desse, ó. São dois desse. Dois do maior ali atrás. Por 150 reais. Esse é de 1 litro e 700. O de trás é de 2 litros e 300. Também gostei desse jogo de potes aqui, ó. Hermético também. O conjunto é 100 reais. Vem oito potes também. Olha essa tábua. Gente, isso daqui é essa grossura. É a tábua. Ela tá... 100 reais é o conjunto também. Vem essa e a menorzinha. Assim, ó. De bambu. Da linha da Masterchef também. Muito legal. Pesada, bem pesada. Olha aqui esse organizador de pratos e talheres. Muito legal. 150 reais. Aí ele fica assim, ó. Você coloca o prato, os talheres e aqui guardanapo. 150 reais. Olha esse conjunto aqui com duas frigideiras. 160 reais de cerâmica. Essa frigideira aqui também é dos sonhos, ó. Do Masterchef. A tampa é de silicone com vidro. E tá aqui por 169,90. 169, não tem 90. 169, ó. Ela vem assim. Do Masterchef também. Muito linda. Olha que legal essa petisqueira. Vem a tábua. E três potinhos pra colocar molho. Petisqueira pra churrasco. Achei linda. Tá 50 reais. É de 60 por 50. Esse jogo de talher aqui de churrasco da Tramontina é um arraso. É muito bonita. Eles são enormes, sabe? A faca é bem grande. Muito lindo. Tá 150. Ó, muito lindo esse decanter aqui. Muito lindo mesmo. 119,90. 119,99. Então, pessoal, eu queria muito. Eu falei quando eu tava entrando que eu queria muito uma coisa que tinha aqui e não tinha. Fiquei tão triste. Olhei a loja inteira, não tinha. Sabe aquela caneca de parede dupla? Que parece que o café tá flutuando. Eu vi na internet, num Instagram de achadinhos, que tava muito barato aqui. E vinha 4. Mas, não tinha. Venderam tudo. Infelizmente. Vou procurar em outro lugar. Mas tava tão barato. Acho que era 69,4. Na maioria dos lugares, tava 70 reais com 2. Então, valia muito a pena. Então, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Diz aí se você gostou. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.